Oi. Oi. Mãe. Oi. Aqui. Tu viu? O quê? A nova namorada do canário. Menina, mas ele trocou muito rápido de namorada. Não, mas essa daí é do recorde também, né? O quê? Porque ela já traiu o canário em um mês mais do que a outra traiu em um ano. Tô ouvindo, hein, graça. Que bom, que é a galinha que escuta. Tô ouvindo, tá? O que é isso aí? O quê? Empacada aí por causa do quê? Cardarinha que tá tudo apagada. E linha? Carinha do chão. Menina, tu não soube, deixa eu chorar. Minha mãe tá com um problema. Acho que ela foi traída pelo meu pai, né? Que meu pai era voeira e foi embora com o Geraldo. Aí ela foi e arrumou o Moreira. O Moreira foi lá e fez o quê? Traiu ela de novo. Aí ela ficou com problema de toque, entendeu? Acho que foi por causa do susto. Que susto? Nossa, se o susto desse toque, eu tava mais tocada que a Anitta em baile gay. Eu vejo meu boleto, pá, eita, vermelho. Ô mãe, olha só, tô falando sério. Eu acho que a senhora devia procurar um psicólogo. Que ps... Psicólogo Farmer. Psicólogo de pobre motel que eu prefiro chorar por baixo que por cima. Cara, tu não quer acreditar, mas eu tenho certeza que isso é trauma. Que trauma? Trauma, Brit? Olha, isso acontece mesmo, sabe? Uma vez eu traí um namorado meu, ele ficou sem falar maior tempão por causa do trauma. Nossa, mas era pra essa comunidade estar num silêncio. Porque o que tu já traiu de homem é aqui nesse morro. Ah, só eu, né, Graça? Ai, mas isso é verdade, né? Não, mas chegou na hora certinho, né? Que a tia, aquela vaca foi embora fofoqueira, mas deixou fofoca no lugar. Tu deveria arrumar a porra de um homem pra ver se ficar com a porra dessa boca calada. Como, mãe? Se essa mulher não sai, ela dizia, só vive enfiada ali, vai arrumar homem, como? Ah, mas é aí que vocês estão enganadas, queridas. Que eu estou namorando e é um cara mais velho. Olha! Olha, menina, te juro, ontem e ontem eu tava conversando com a minha mãe. Falei, gente, Daisy tá mais bonita. Agora eu já sei, Cati, quem tá namorando. Mas isso é comum, sabia? Cati, quem não teceu comigo? Comecei a namorar, fiquei mais gata. Nossa, eu só queria ter 2%, viu? Da minha beleza. Não, da tua autoestima, sinceramente. Conta aí, Daisy. Tá namorando quem? De onde é que ele é? Ih, Casey, não é daqui não, ele é mineiro. Ah, é impossível, mineiro é impossível. Ué, por quê? Porque ele come quieto. E daí? E daí que tu não cala a boca, como é que eu fico comer quieto? Você, a porra, entende? Ai, pelo amor de Deus, chegou, né? Já deu, chega. Deu mesmo? Já, escurachou demais os outros, vamos embora pra casa, Cati, que eu tô com fome. Cati, seu pobre é minha de toca aí, demoramos mais de uma hora pra chegar em casa. Quem tá com toque? Quem você toca, me toque? Ah, tá. Não tá querendo admitir, né, mãe? O quê? O quê, o quê, mãe? Quer admitir o quê? Ah, é? Então vambora pra casa. Eu não quero. Vambora agora, mãe. Se eu quiser, amor. Ô, mãe, vamo. Bricha, eu tô indo. Então vamo. Daqui a pouco. Vai, graça. Vai pra porra. Pelo amor de Deus. Essa mulher tá lixando a porra da unha que se meter na minha vida? Porra, eu vou. Passa. Eu vou. Pisa na arinha. É. Pisa na arinha. Pai. Eu vou. Pisa. Olha, sinceramente, quer dizer, eu não vou aguentar isso, não. Muito maluca, cara. Ah, claro. Mãe, parou. Chega disso, mãe. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, gente? Ai, meu Deus do céu. É tiro. Pior, Maico. Pior. Pior que tiro, gente. Ah, não. É o carteiro com os boletos. Não faz carteiro de boleto, não, tá? Porque eu fui transar com o carteiro. Nossa, igual o telegrama. Ué, por quê, mãezinha? Por ti. Ui, que uau. Ô, Maico. Na verdade, isso aí são os toques da mãe. Então, cada vez maior. Tá mesmo. Os homens que eu pego não tá funcionando tudo brocha? Tô me tocando direto. Mãezinha, ela tá falando de outro tipo de toque. É uma parada mais interna. Não, mas meus toques são bem internos. Porque o meu dedo anelar, ele é muito grande hoje. Tá, 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 senhora. Eu já entendi. Vamos me poupar, porque senão meu refluxo já volta todo aqui. Tá. Fala aí, dona Graça. Ai, fala. O que você tá fazendo? Agora que eu me toquei. Tá fazendo o quê aqui? Eu preciso usar tua internet, brother. Minha internet? Aí é moleza, né? Não, tua internet é dureza. Tá na hora de mudar de plano, aliás. Muito ruim. Eu vou mudar. Eu vou mudar de plano, tá? Um plano pra eu sumir na vida de vocês. Ah, tá. Até parece, mãe. Tu não aguenta dois dias. Eu não aguento dois dias? Faço assim que eu vou... Que isso? Vou me embora. Hum... Que que isso? Vamos lá na amarelinha? Cuidado pra não cair de cabeça que vai direto pro céu. É isso? Eu entendi. Que isso? Ela tá com esses problemas dela aí, desses toques. Agora não pisa em linha. Tá um inferno só. Vem direto o sinal até aqui fazendo isso. Você tá falando de céu, de inferno. Aqui tá o buraco negro. Quer ver? Ah, vamos pra porra você. Me pô. Mamãe não está bem. Ela está muito estranha. E não, por isso, Brity, você também tá sempre super estranha e tá saudável. Mas mais, me pô. Gente, eu tô sem cabeça pra isso, viu? Amanhã eu vou participar de um concurso de drag e tenho muita coisa pra fazer, tá? Por mim, mamãe, Dona Graça, pode ser cheio de toque. Desde que ela não toque nas minhas coisas, né? Tô bem. Ô, gente. Né? Gente, gente. Alguém viu minhas roupas? Eu abri meu armário e tá vazio. Eu tenho que trabalhar. Arraia! Que? Ajuda aqui a mamãe, por favor, a pegar a cadeira que você é o homem da casa. Cadeira? Ah, vai sobrar pra quem? Vocês estão aí fazendo as coisas de vocês. Você é forte, Marcos. O que que é? É porque a mamãe não tá podendo pisar no chão, não. Pra que que tu vai usar isso, bro? Acabei de falar, filha. Porra. Arraia. Não, arraia. Vem cá. Vai, 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 vai. Vem cá. Arraia. O que que você quer, Dom Lázaro? Quer comer o quê, Dom Lázaro? Camelon, camelon. Vem arraia. Mãe. Oi, oi. Por que que a senhora tá usando a cadeira de rodas da vovó? Minha casa é minha. Se eu quiser, eu ando aqui de bicicleta ergométrica, completamente sinua com um negócio. Deus me livre, me avisa antes pra eu poder vazar do país. Olha aqui, ó. Ah, tá a roupa, ó. Minhas roupas. Querida, você tá vendo roupas? As suas roupas. Não, minhas não são, porque essas roupas aqui são todas... Tá tudo num tom de marrom, né? Quem gosta de marrom é o Roberto ali, o nosso vizinho. Eu tingi. Eu tingi. Repete. Eu tingi. Não ouvi. Eu tingi, porra. Por quê, mãe? Por quê? Porque tava tudo colorido no teu armário, parecia um quadro do Romero Brito. Ah, pirou. Agora ela pirou de ver. Caramba, mãe, por que a senhora não fez isso? A senhora não foi fazer isso com as minhas roupas também, né, mãe? Não, com as minhas roupas, não. Ai, graças a Deus. Eu fui só com as suas perucas. O quê? Não. Cadê as minhas perucas? Tá aqui, porra. Tá tudo no sofá, cês sabem disso. Tá aqui, escondidinho, aqui? É isso? Eu vou bem ver, querida. Eu vou ver o que que... Mamãe... Ah, não. Mãe, o que foi que a senhora fez? Meu Deus, mãe, você cortou todas no mesmo movimento. Por que que você fez isso, mãe? Queria fazer uma homenagem aos índios, que é muito pouco valorizado na nossa sociedade. Aí cortei assim. Como é que eu vou fazer meu show agora? Ai, não dá. Gente, eu tenho uma imagem a zelar, mãe. Mas a zelar, que tu é mais, tá mais borrada do que o político lá que foi pego na raça da raça da raça da raça. Tá, 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 tá. Ficou boa, né? Eu vou pegar minhas roupas, tá, mamãe? E eu vou lá atender um cliente e eu vou aproveitar e vou perguntar sobre o seu caso. Porque ele é psicólogo. Eu não preciso de psicólogo, porra. Eu não preciso de psicólogo, porra. Precisa sim. Precisa sim. Eu não tô maluca, hein, porra. Bem, gente, eu vou lá no lixeiro pra ver se eu consigo aproveitar alguma coisa. Ah, tá todo mundo surtando. Ai, gente. Ai, ele parece que é a galopsita que usou purple rain. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Meu Deus do céu! Como é que ela pode ter coragem de fazer alguma coisa? Achou alguma coisa? Achei, mano. Eu acho que vai dar pra improvisar um negocinho aqui. Olha aqui, eu tô indo trabalhar. Cadê a mamãe? Tá lá dentro. O que que foi? O quê? O quê? Você tá ridícula, Sara. Ai, que engraçado. Você já se olhou no espelho? Tá parecendo a índia potira com a bunda seca. Ah, não. Agora o quê? Você tá fazendo a mão? Me ocorreu um negócio aqui. A gente tem que inventar alguma coisa pra ajudar a mãe. Meu Deus do céu, ela tá demais, Sara. Tô muito preocupada, assim. Eu tô preocupada... Ah, me perder a minha reputação. Não, amor. Enquanto isso, não precisa ficar preocupada, não. Sério mesmo. Tu jura? Não, sério. A gente não perde o que a gente não tem. E lá vem. Chegou? Pronto. Jack Nicholson, o melhor é impossível. Lá vem. O que que ela tá pirando? 10 minutos depois. Tudo desineçadinha. Pelo visto, essa sequência de traições te deixou com sequelas gravíssimas, né? Isso aí é toque. É mesmo, né? Então, tu deve ficar com toque, né, putinha? Porque tu tá cheia demais de ficar tomando na conta na vida dos outros, né? É. Eu falei com o meu cliente, que é psicólogo, e ele falou que a senhora precisa, assim, fazer alguma coisa pra liberar essa atenção, sabe? Aqui, ó. Concordo com a Sarah, tá? Concordo, você tá precisando de sua irmã. Aliás, Deise, se você quiser liberar o tesão... Atenção! Eu posso te ajudar, porque eu... Pare de ser nozenta, Marraia! Mole! Você devia era se exercitar mesmo, saber que lá... Para! Lá embaixo, na praça, eles construíram uma pista maior que essa aqui. A senhora devia correr. Porque eu sou pombo. Eu sou. Fica correndo em praça. Se for correr atrás de alguma coisa, eu corro atrás da rolinha. Ah, eu também. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada... Ai, Deus! Obrigada, senhor! Nossa, Sarah! Quantos presentes! Quem te deu? Aposto que foi macho. É ruim, hein, meu amor? Trabalhei muito duro pra comprar isso aqui. Eu sei o duro que você deu, mana. Tinha invejo. Alegria, alegria. Riosimo, riosimo. Olha! Que maravilhosa! Serviram? Ela entrou sem pular o marinho do chão. Sério? Parabéns. Gente, que roupas lindas, Sarah. Ah, um corpete. Comprei na loja da Sueli. Ai, que bruxinha bonitinha. Não tô entendendo nada, hein? Mãe, esses exercícios que o psicólogo te mandou fazer estão dando efeito, hein? Acho que tu perdeu todos os toques. É, eu não fiz exercício nenhum, filha. Na verdade, é que eu encontrei um ex meu. O Samuelenton. Samuelenton? Que nome é esse, gente? Samuelenton é essa coisa de pobre que tem medo de estipar dois nomes. Tá. Mas sua mãe, como? Samuel e Wellington? É, sim. Qual o problema? Eles são um casal homoafetivo. Até quando que o Brasil vai ter esse tipo de reação quando for dois homens que têm filhos? Tá certo. Tá certo. Vem cá, eu encontro uma coisa aqui. Vocês estão namorando, é? Na verdade, estamos, mas ele ainda não sabe, brother. Mãe, o que foi que esse homem te fez pra tu ficar tão apaixonado assim, gente? Me rejeitou. O quê? Mãe, o que o senhor não vai fazer agora pra ele olhar com outros olhos? Me depilar, né? Pra ele poder olhar com os olhos e ver. Porque não tá dando pra enxergar. O quê? Tô parecendo o mar vermelho. Tá esperando o cajado pra poder abrir. Vou lá depilar rapidinho pra correr essa cena. Ai, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Esse reencontro aí fez ela perder todos os toques. Precisa encontrar esse homem de qualquer jeito. Ele não pode sumir. Eu preciso da minha vida de volta. Eu também. Mas o que a gente faz? É o celular dela? É, é. Me dá o celular dela. Vamos pegar o celular dela e ver o número do Samuel. Me dá. Ah, que ideia genial, né, Sara? Como é que tu vai saber quem é ele? Ó, Britt, se tiver dois Samuelenton nesse planeta, eu viro hétero. Mentira! Nossa, que mês é bom que eu tô fora. Não tá certo isso, não. Mexer no celular da mãe aí, cara. Eu também tô com a marraia, tá, gente? Porque eu não aturo esse tipo de coisa, não. Isso tá errado. Ai, tu também é toda errada e a gente te atura, Britt. Ai, que creio! Pelo que eu entendi, esse cara não quer falar com a mãe, não, hein? Não dá. Você quer o quê, então? Eu posso oferecer meu cofrinho pra ele. Ai, que legal, né, Sara? Furar olho da própria mãe, hein? Tô falando do cofrinho de verdade. O meu cofrinho que tá dentro do armário, cheio de coisas que pobre ama. Dinheiro, hein? Ah, agora tu falou a verdade, hein? É, gente, olha só. Mas se a mamãe descobrir isso, Sara vai surtar, hein? Samuelenton. Liga, liga, liga. Não, mas eu acho que eu não vou ligar do telefone dela. Ele não vai querer atender. É verdade. É, boa. Meu Deus, que sacada! Não, eu sou muito inteligente. Eu tenho essa coisa comigo, peraí. Aí passa o número... Foi. Já passei, já passei, já passei. Não, a tecnologia... Já passei. Achei, toma, segura aqui. Liga lá. Faz silêncio, faz silêncio. Dá licença. Tá chamando? Tá chamando. Alô? Samuelenton? Oi, é a Sara, filha da graça que você levou na praça. Deixa o que eu falo, deixa o que eu falo. Tá. Não, prazer. Peraí, peraí, fala com a Maip. Fala, fala. Calma. Gente, eu vou desenvolver o botulô. Samuelenton? Hallelujah. Aqui é Michael Mahoney Jackson. Seguinte, querido, olha só. Quanto que você cobraria pra poder sair com a minha mãe? Isso. Fechado. Isso, fechado. Nossa, ele tava com o orçamento pronto, gente. É? Vamos fazer o seguinte. Então, assim, o plano é o seguinte. Você liga pra ela e marca o almoço com ela hoje, aqui em casa. Aí a gente já aproveita e faz o pagamento, tá? Pix, vamos fazer um... Tá bom, um beijo. Tchau, querido. Ele é muito simpático. Nossa, ela é uma bicha objetiva, né? Nossa, não. Ela não perde tempo, Marraia. Hallelujah. Gente. O que eu ouvi? Acabei de passar por uma coisa muito delicada ali fora. Como, seu Marco? Ficou o tempo todo aqui dentro? Não, não. Eu tô falando de uma situação muito delicada. Eu não sabia que a Graciades era vizinha. Quando tu me passou o endereço, eu não me liguei, tá ligado? E qual o problema? Ih, tu conhece a gostosa deles também? Não, eu não só conheço, como eu namoro ela. Ah, pronto. Desculpa, né? E eu achava que era só eu que tinha o dedo podre, sabe? Foi mal, desculpa mesmo. Bom gosto, hein? Bom gosto. Se ela me ver aqui, ela vai terminar comigo. Ah, mas a Maris que vem pro bem, né, querido? Cadê o meu dinheiro? Eu quero saber cadê o meu dinheiro. Eu tô me arriscando demais. Eu quero o pagamento adiantado. É, o dinheiro. Tudo bem? Vem cá, que eu vou te explicar. O dinheiro... O dinheiro a Brity vai pegar. O quê? A Brity vai pegar o dinheiro. Vai pegar lá dentro o dinheiro. Só um minutinho, tá, senhora? Vai! Samuel, então Sara, você controla também, né? É, né? Tá com nervoso. Tá? Aqui, ó. Tá aqui. Vai! Ela é maravilhosa, menina. Esse produto hoje em dia faz de tudo, até dinheiro. Não, mas vocês estão de sacanagem comigo, né? Só pode ser. Ninguém tá de sacanagem aqui, não. Tu vai acertar essa airfryer aí, porra. Senão eu vou fritar tua cara. Não vai ser com ar, bro. Não, mas eu pegoi. Não, mas eu pegoi. Não, peraço. Olha que linda. Tá linda? Que grossa. Ih, caramba, eu tenho uma airfryer também. Que loucura. Tudo bom, Sara? Tudo... Ah, tudo bom mesmo? Tá sentindo alguma coisa? Ah. É o tortesão. Mãe. Incente. Ó. Eu vou lá. Pera aí. Tá agitado hoje aqui. Quem é? É Daisy. É Daisy, mãe. É Daisy. O que houve? Tem um sumidicido do lado do vaso. O que tu quer, hein, Daisy? Cadê sua mãe? Tá aí. O que você tá fazendo aqui? Ô, graça. Vem pedir um pouquinho de óleo pra fritar meu bife. Óleo? Ah, que pena. Frita na tua testa. Não, não. Eu tenho óleo de coco aqui. É só tu trepar no coquê. Marrará. Marrará. Obrigada, eu sou alérgica. Cadê o homem? Fiquei sabendo que ele chegou. Chegou, tá no banheiro. É, ficou com dor de barriga. É. Agora... Gata, vaza. Tá? Gata, vaza. Ai, cruz creda, hein? Cadê a educação de vocês? Beijinho. Tá aqui, ó. Na chuvação. Tá aqui, ó. Beijinho, tchau, tchau. Aqui, ó. Chubafilha. Chubafilha. O que foi que você tá olhando perto? Ai, dá uma desculpa, pessoal. Não. Não deu pra segurar toda vez que eu como uma rabada de manhã? Hum... Dá uma desandada. Sim. Pensei que fosse ter negócio, mas não tem, né? Não, desculpa. Posso esperar fazer o mistério. Eu vou ver se tem almoço aqui pra gente comer qualquer coisinha, hein? Se vocês não me deram meu dinheiro agora... Eu vou embora. Calma. Eu vou embora. Eu vou embora. Tá lindo. Nada. Que nada, mãe. A gente vai resolver. Ah, um bate-papo. Ai, olha, infelizmente... Eu ia até fazer um... Que eu tenho essa chapa aqui, mas tá sem pão. Vamos comer no Bar do Canário? Não! Não! Lá a comida é intragável. É horrorosa. Você também é intragável e todo mundo coisa. Então, por favor. Não, eu quero ser sincera. Vamos pro Bar do Canário, tá? Vamos lá. Você não é ela, então... Vai, mãe. Eu nem tô confondo. É? Vamos comer, porra! Vamos! Vai ter força mais tarde. Bota na cabeça, não adianta. Vai dar uma confusão, gente. Vai lá. O que você tá fechando aqui na conversa, Vapa? Ah, graça! Acabou. Calma, meu Deus. Calma, porra! Caste fofoqueira da porra do correscado! Calma, o que esse homem tá fazendo com você? Bem que eu reconheci tua voz. O que tu tá fazendo aqui? Você se conhece? Graça, deixa de ser sóça. Tu descobriu que ele era meu namorado e foi dar em cima dele também, né? Parece que eu não sou a única piranha aqui da comunidade, né? A graça. Vapa porra, tá? Eu não tô entendendo nada. Tu não falou que teu namorado era mineiro? Mas ele é? Ah, tá. Mineiro de Bangu, né? Acho que ele tava querendo pegar o teu triângulo mineiro. O meu ele já pegou. Uai, eu posso explicar! E tu quer explicar o quê? Fiz até a brusqueta pra tu comer, seu safado. Ainda bem que ele ainda não comeu. Nossa, tava desesperado. Imagina comer a brusqueta de tabela. E eu faço o quê agora? Ah, tá passando mal. Ah, é? Tá passando mal? Chama o Samua. Samua. Eu vou falar a verdade. Cara. Foi seus filhos que me contrataram pra eu ganhar um dinheiro. Gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É! O que que você falou? Você gritaria aqui? Quem falou isso? Eu tô falando. Ninguém falou nada disso. O nosso acordo financeiro. Como assim? Que dinheiro? Que história é essa, gente? Eu não sei. Eles ficaram de me pagar. Se for pagar, me recura aqui. Eles não tem onde cair morto. Me tira fora dessa. Mãe, eu prometi dar o cofrinho. É. Mas... Mãe, a gente tá falando do cofrinho de dinheiro, tá? Só pra você não confundir as coisas. A gente queria que a senhora ficasse bem, mãe. Sabe? Se livrasse desses toques. Aí a gente inventou isso. E eu laço um moleque preciso de homem pra resolver meu estoque, ô porra. Eu vou botar esse toque pra fora. Vambora. Vambora daqui. Vai! 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 E aí, Graça. Tá toda feliz, né? Uhum. Acertou no jogo do bicho? Não, se eu tivesse acertado no jogo do bicho, eu tava com a chubaca no espátula, mano, coisa na chubacona. Mas é impressionante, hein, Graça. Você não se dá o respeito mesmo, né? Tanta coisa gostosa pra dar, vou dar respeito. E tu tá se metendo com o quê? A tua tia foi embora, a tua tia Geralda deixou você no lugar pra atrasar na minha... Olha! Olha! Ih, Graça. Pelo jeito tu vai ficar devendo a proteção, né? Se não é dinheiro, o que motiveu isso de tanta felicidade? Não é que eu tava passando ali na obra, agora há pouco, e aí um profissional da construção civil falou gostosa. Essa é boa, até parece. Eles devem ter falado da comida da marmita. A marmitona gostosa pra eles comer, ela vem com a espirra vegana. Quer ver, a veganona? Ai, gente, eu não sei cara de quê, mas hoje o dia tá tão lindo! Não tá? Parar! Porra! Porra! Ai, mãe! Chega na maciota, filha! Cara! Ô, mãe! Por acaso, tá? Assim, como quem não quer nada, tu não tá se lembrando que dia é hoje, não? Pera aí, vou te dar uma dica! É dar um negócio de aniversário! Aniversário do mercado! Corre, Keller! A promoção da carne! Semana da verdura! Caraca, mãe! Tu leva do aniversário do mercado, tu não é capaz de levar do aniversário da tua própria filha! Gente, ela esqueceu o dia que eu nasci! Foi um dia marcante pra cacete, pra mim e pro médico, ninguém esquece! Meu Deus, que absurdo! Esqueceu o aniversário da própria filha! É, só não esqueça que a tia na chassa foi embora, aí deixou o rabicó. Mas tu quer ver? Essa bugosa da cuca! Parabéns, Brite! Tás pensando em fazer o que pra comemorar teu aniversário? Ai, Pará, tu sabe que eu fico maroquinha com esse teu jeito rude! Grosseiro, rústico mesmo de falar comigo e me excita! Será, Pará? Acho que a gente pediu fazer alguma coisa já que o verso não tá aí! Será, Rorão? Parabéns! 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 Felicidade pra você, amor da minha vida! Só de te ouvir, já me deu uma doce! Ai, Mãe, para que você é sem graça! Ai, amor, eu não acredito que tu lembrou! Você acha que eu ia esquecer do dia que Deus colocou no meu jardim a fro mais linda desse mundo? Mandacaru! Quem que é a estrela mais bonita da minha galáxia? Quem? Só eu! É, essa aí é buraco negro! Eu vou-me embora na verdade que daqui a pouco passa o cometo o Arley! É, é Harley, viu, sogrinha? Não, o Arley é meu vizinho aqui! Que tem ali um cometão, que é um ótimo! Ah, deixa eu falar, deixa eu cantar outro! Vou cantar outra! As coisas... Minha física! A porra tá da hora! Já é de manhã! Agora esses dois cão resolveram coisar! Tô cheia de fome! Eu tava ali que nem uma vaca pra comer! Ai, não tem nada na cozinha! Maicon! Ô, Maico, pô! Meu Deus! Meu Deus! O que é que tá acontecendo, mãe? Meu Deus, o que é isso? Tá pegando fogo na casa? Não, tá com fogo no rabo! Devia ter um fogo no fogão! Cheio de fome! Eita! Você estragou a minha gravação, sabia? A secretaria! É, só que eu não estrago tua cara! Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia, Maiquinho! Bom dia, Papito! Que dia lindo! Bom dia, amor! Te amo de paixão! Caralho mesmo! Tá bom! Tô morto de fome! Com comida? Não, não tem! Tá morto, enterra e vai! Ai, Moreira! Deixa passar, amor! Desculpa! Ele tem uma mania que se esparramar! Desculpa, amor! Desculpa! Ai, que velho! Vai pro fogão! Não posso, mãe! Estou trabalhando! E trabalha numa paciência, né, Maico? Amor! Eu consegui um job num site gay e fiquei responsável em produzir umas fotos com as bis aqui da comunidade! Ah, por isso que não tem almoço! Que tá cheio de pão com ovo por aí! Que isso, mãe! Olha, não vai ocorrer a minha comunidade! Mas tô errada! Desculpa! Desculpa! Você e sua comunidade! Eu estou errada e reconheço o meu erro! Tá certo, sim! O trabalho dignifica o homem! Eu te amo de paixão, tá? Já a falta dele mumifica, né? Aqui, ó! Tá, 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 tá! Para tudo, Brittany Mills! Boa noite! Boa noite! Eu mesma vou organizar uma festa para mim mesma, comigo mesma! Cara, de que que eu sou ousada! E não me convidaram, hein, pra esta festa pobre? Bem, parabéns, Brittany! Parabéns! Parabéns, Brittany! Eu te amo, anjinho lindo de paixão demais de você! Falso! Sua falsa! Cara, de que que ninguém lembrou que era meu aniversário! Mas tudo bem, estou aberta a presentes! Eu não espero meu aniversário para entrar presente, não! Porque se... Ah, senão a chubaca estava aqui, ó! Bem premida, né? Deixa eu falar uma coisa! Fala, fala! Agora tem uma condição! Todos os membros da família vão ter que ajudar o vício a organizar a carta de que que ele não vai dar conta sozinho! É, Besto, né? Claro que eu vou dar conta de fazer sozinho! Você esqueceu que eu sou touro bravo! Pronto, começou o rodeio, né? Claro! Queridas, não vão poder contar com a rainha do gado! Desculpa! Galopeee! Olha aqui, a putinha da rainha do gado! Tu vai até a RTL G-Ti-Bá? Tu não me zenga não, ô palhaça! E tu não desconversa não, tá mãe Cat? Quer que tu também vai ajudar! Olha, eu posso ajudar também! Só não posso pegar peso que eu tenho hérnia! A hérnia dele aparece quando ele tá nu, que é um carocinho. Para! Quem que é, minha friquitinha, que tá fazendo aniversário hoje, hein? Para! Meu baixinho do mato, razão da minha assistite, tesão! Oi, ô tesãos, ô tesãos cãos, tem condição de vocês parar com esse negócio de querer a casa lá em público, que tá sendo um atentado à vista do pudor? Ei, sogra! Ó, te falar um negócio da senhora aqui, eu não vou aceitar pé-neta no aniversário de brite, não, hein? Então vai fazer lá dentro, porque já tem uns pé-neta, né ô, Dézia? Até que eu ia gostar de uma festa mesmo. Tá bom, eu vou te convidar pra minha festa, mas ó, tem que levar um prato de salgado ou doce é a bebida que tu bebeu, hein? E de presente pode me dar, sabe o quê? Um crédito pro meu celular, amor, vamos? Vamos que a gente tem muita coisa pra fazer. Mas vamos brigar. Tem, tem muita coisa pra fazer. Eita! Oi. Você não tem um trocadinho aí não, que eu quero comprar um presentinho pra brite, pra brite, amor. Eu tenho, trocado de marido, então toque teu olho que eu já troquei um pra trocar o segundo, não tá me encostando. Fala assim comigo não, pô. Não dá pra porra. Sua grossa, é como você é. Tá de graça comigo, amor? Tô, tô de graça. Mas você não fala assim comigo não, tá? Ah, dá porra, moreira! Ô, maiquinho? Quem? Essas suas fotos aí vão ficar esquisitinhas, hein? Se pau de selfie não tá muito comprido, não? Ô, minha querida, fique sabendo que eu tenho habilidade com pau de selfie, tá? Pra mim, isso aqui é pinto, querido. Deixa ela segurar. Deixa, Maicon, segurar. Para, mãe. O que vai acontecer se ela segurar? Tá louca. Olha, eu tô passada, viu? Cadê essa drag queen que não chega? Eu odeio marcar o horário pra gente chegar pra lá. Oi. Graças a Deus, cheguei. Meu Deus do céu, gente. Mulher, onde que você tava? Menina, nem te conto. E aí, como é que tá a gira? Como é que vocês tão? Impressionada. E olha que eu tô acostumada com a brecha, hein? Maravilhosa. Arrasou. Obrigada, linda. Obrigada. E olha que eu saí corrida de casa e nem me ajeitei. Tô assim, super natural. Sobrenatural, né? Mó, por que você atrasou tanto, hein? Me explica. Ai, desculpa, irmão. O que aconteceu? Não, desculpa. É que eu tava sem crédito no meu cartão de passagem, né? Ai, que merda. Ai, tentei dar um truque no ônibus, mas o motorista me escorraçou. Ai, irmã, eu sei o que que é isso, irmã. Porque eu também, uma ocasião, fui, sentei no colo do motorista. Ai, ele tava assim, ó, fala, o motorista vai um dispensado. Eu falei, ah, tá, sentei. Eu falei, sai daqui, não sei o que vai. Tom, bom. Para, que isso? Desculpa, viu? É que minha mãe é muito espirituosa. Car de cesta. Mas voltando aqui no ônibus, né? A sorte é que um boy pagou a passagem pra mim. Ai, que bom. Inclusive, eu vou precisar de um boy pra pagar a minha passagem da volta. Da volta pro inferno, né? Cadê lá que tu foi? E aí, garoto? Vem sempre aqui? Vamos trocar zap? Tá me estranhando, é? Eu sou o dono disso aqui tudo, rapaz. Ué, se você é dono disso aqui tudo e eu tô aqui, então também sou toda sua. Ai, a minha festa vai ser muito rinda. Vai ser o amor lindo do mundo, vai ser seu aniversário. Viu, senhor? Suzy Brasil, a rainha do Rodoanel. Que veja em Mato Grosso, passando Campina Grande, pegando um atalho pro Botucatu. Eu mesma, em carne e osso e longo cedo. Jesus, senhor. Ô, mulher de Deus, tava morrendo de saudade. Você dá cá um abraço, viada? Gente, garoto, você não mudou nada. Que pena, Deus. Desculpa. Desculpe interromper, mas assim, se conhece da onde? Frite de Deus. Essa aqui é a Suzy Brasil. Eu trabalhei de faxineiro muito, usando a boate que ela fazia. Show, não é, Suzy? Faxineiro só não, né? Você fazia junto. Aqui, aqui, aqui. Trabalhei muito em boate também. Muito boate. Holiday, bolero. Feliz. Gruta Azul, Vermelho 27, Rua Alice, Tempo Bom, saudade daquele cheiro de... Saudade. Ô, bolera! Muito obrigada, eu só tenho que te agradecer. Ricardo, que você acabou de alimentar a família de pulga que tem atrás da minha orelha. Gente, eu tô soltada. Quem gerir, hein? Viu-se trabalhando numa boate gay? Manda, me coloca no cabide que eu tô passada só. Suzy do céu, mas que saudade. Eu amava, viu, gente? Ai, meu Deus. Gostou? Tu falou que saudade. Que isso? Tu não tem vergonha no meio da tua cara, não? Tu tá cantando outra mulher no meio da minha casa. Não, bebe aí, gatinha. Quer dizer, garota, sei lá o que que é. Tu tá entendendo tudo errado, tá? Brity, desce da van, não viaja. Quem vai descer da van é ele. Pode descer da van, vaza! Ô, Brity, mas e seu navessário que eu tô preparando pra você, Brity? O que tu vai preparar agora é o verório, ó. Pra comemorar a morte do nosso relacionamento, que acabou, morreu, vaza daqui, ó. Ai, licencinha, que eu vou ao banheiro. Onde é o banheiro? É aqui, minha mãe, tá ali, ó. Vai no banheiro, aproveita, puxa, descarga e desce junto, ô chitara dos infernos! Brity, para, vai encender a minha vida. Tanta pessoa no mundo pra me apaixonar e eu parei em você, eu vim só me arrepender. Ai, ó, aqui é a chave do banheiro, vai, rápido. Vem, vem, vem. O que que houve quando pira? O que que houve? Toma pernada ou sacia? Ô, sogra, essa vida é injusta demais. A Brity entendeu tudo errado. Ah, gente, tadinho. Certeza que deu merda. Qual é, meu camarada? Quem já viu eu me chorar? Toma jeito, é frouxo, hein, velho? Frouxo é sua rodela, meu irmão. Deixa eu te falar, tá precisando tomar um banho que tá, quando você fez aqui, ó, sentiu ardido aqui no meu, a coisa da asa, tá? Esse escaba de hoje em dia, é tudo frouxo, fica chorando por mulher. Ó pra mim, nunca corri atrás de ninguém. Claro, quem corre atrás de tu é a polícia, pra levar em cana. Tá, por falar em cana, eu vou pegar uma caninha ali especial que tem lá dentro. Ah, tinha uma cana, era boa, catuaba que era bom pra tu saber aqui. Levanta qualquer um, só não levanta a moreira. Opa, pera aí, eu ouvi. Opa. Eu ouvi. Que bom. Eu ouvi. Que bom, Brau. Eu sou pica-pau, eu sou casca-grossa. É. Como você fica fazendo propaganda enganosa aí, é. É. Não fique não, viu? Isso faz mal pras pessoas. Que isso? Porra. A Maria cheia de graça, prepara o figo, que lavei cachaça. Eita, graça. Pelo visto, a filhinha fez merda, né? A minha filhinha fez merda, agora quem vai fazer a merda sou eu, ô porra. Agora tu vai ver a merda, porra. Ô porra. Tá indo aonde? Vai aonde? Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Porra, tu não chuta meu pneu também, não, porra. Oxê, graça. Cadê o Chitãozinho Chororói? Foi chorar. Desculpa, ele foi chorar. Olha aqui, me dá um pouco também. Esse negócio aí, de que... Tô dando uma coisa forte mesmo. Que amor pra você, servidaça! Ah, pra porra. Ah! Ah, mãe! Ah, mãe! Ah, filha, mas é um atrás do outro. Hoje são coisas... Eu não vou poder dar, filha. Meu Deus do céu. Oh, mãe! Eu descobri que isso tava me sacaneando com aquela draga. E aí, ó, a merda aí. Falei? Ô filhão, isso é bobeira. Isso daqui é coisa de passado. Ué. Você vai se importar com isso? É... Ele tem coisa com mulher feia, ué. Não é coisa do passado, mãe. O que é que eu escutei? Ele falando lá no cantinho do sofá, combinando um negocinho pra depois. Depois? É. Ah, então agora a gente vai ter que resolver isso, vem. Vamos. Vambora. Vambora que eu não vou deixar que vai lá. Mãe? Ela não... Eu vou falar que a draga... Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ah, ela tem mãe, hein? Ué. Ela tem mãe. Cadê o cão? Nossa, pai era. Cadê o cão? Ô mãe, como assim? Tá marrom? Não, não é você. É outro. Quem é? Suzy? Tá no banheiro. Eu não quero ninguém... Falei que eu não quero ninguém usar uma coisa nova. Não é pra usar meu chuveirinho, não, eu puro. Gracinha, meu amor. Ui, perdão. Já vi que o barraco baixou. Vou tomar uma lá. Dá licença. Vai, vai, que o barraco não se baixa. Desculpa, tá? Vai, desculpa. Se acabar com esse reboco, eu reboco tua cara, eu sou porto. Gente, o que é isso? Cruzes. Parece até segurança de shopping. Quando eu entro no banheiro feminino, vem todo mundo em cima de mim. É o homem. Claro que você não sabe fazer as coisas. Eu tenho que cola com segurança. Faz a mesa. Eu já entrei em vários bairros femininos com segurança em cima de mim. Mãe, que isso? Cadê a privacidade, hein? Quer privacidade? Chama no direct. Dá licença. Vai falar com ela. Tu deixa de ser cínica, cara, de que admite que tu tá dando em cima do homem dos outros. Sai só de que a mamãe fala. Tu deixa de ser cínica, admite que tu tá dando em cima do homem dos outros. Deixa eu te falar. Mas que inquérito é esse? Se eu soubesse, você tinha chamado cheilão e eu advogado. Caraca. Cheilão não trabalha na vara. Ah, eu trabalho. E olha que nem fiz curso. É um dom, sabe? Olha aqui, ó, vagabundinha. Não, não tô falando contigo. É com essa. Isso. Olha aqui, eu fiz... Não, agora é com você. Eu fiz uma promessa pra essa menina arrumar homem. Isso não foi mole. Porque o Santo tava trabalhando, tava tirando... É hora extra. Aqui, ó. Tão tudo deitado ali, cansado. Ô, mãe. Pô, para com isso. Que aí tu me quebra também, cara. Eu tenho meus atributos. Gente, elas são muito engraçadas. Só rindo. Eu tô quase murinão daqui. Olha só, meu Deus. Tá falando o quê? Tá falando o quê? Pronto. Tu tá de deboche, viado? Não, mas... Que isso? Imagina, graça. Que isso? Cara, é só porque vocês estão vendo coisa onde não tem. Eu tenho uma entidade que vê coisa. Do nada. Tá aparecendo. É, eu sou de mesa branca. Sobe. Dá licença aqui, mãe. Vai lá. Olha aqui, tu deixa de ser dissimulada. Tá de que que eu vi você cochichando, com o vissarinho no cantinho do sofá. Eu vi. Gente, para de pirar, menina. Isso não pode ser verdade. Aí, como que não pode ser verdade? Minha própria irmã. Minha própria irmã. Ela tá te chamando de mentirosa puta. Agora... Para com ela. Olha aqui, ó. Não ia te ofender. Olha aqui, ó. A tua irmã não é mentirosa, não, hein? A minha filha pode ser tudo, é cão? Mas mentirosa ela não é. Então tu vai brigar com ela, não. Que isso? Que isso aí, vida. Eu arranco o seu cabelo todo, hein? Que isso, mãe? Isso é a maneira de tratar uma artista de renome nacional, mãe? Que vem na sua casa? Você vai ficar a favor da artista de renome nacional? Eu quero que você... Para! 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 Para o papel de professor da malhação ele tá fazendo, é o novo. Verão chegando, todo mundo querendo ficar com o corpo sarado. Eu tô querendo ficar com o meu corpo é sarrado. Aqui, Gracinha, a parada é o seguinte, tem uma novidade pra te contar. Projeto Saúde! Parei de beber. Não bebo mais, Canário. Agora é só exercício, meu irmão. Muito bonito, né? Parou de beber e nem começou a me pagar. Tá devendo tudo que tá pendurado aqui. No pendurado dele, ó. Só fica pendurado mesmo, porque não funciona. Gracinha, Gracinha, olha aqui, presta atenção, exame médico, exame de sangue, o nível tá tudo lá em cima, tá tudo lá em cima, o médico falou, teu sangue tá alto, as coisas tão todas lá pra cima, o nível tá tudo alto. Ai, Dona Nia! Tá tudo alto. Tu acha mesmo que essa porra desse homem tá com tudo em cima? Tá tudo lá embaixo? Eu duvido deste médico, hein? Para com isso. De graça. Que é isso, Moreira? Quer dizer que o gigante não tá trabalhando mais? Presta atenção, pai, é casca grossa, tu pica-pau. Que pica-pau? Escuta aí, viu, gente? Que pica-pau? Eu, hein? Senta aí, porra, que se pica-pau, tu tá mais pra frajola, que não tem de um perna longa pra botar no Mickey, então... Ah, porra. Para com isso. Vai ter versículo 7. Beleza, gente? Beleza! Desculpa aí, acho que eu entrei no meio da briga suas aí, né? Não, mas não tem problema, não. Não, ô, canário, serve não aí pra mim. Moreira, escutei assim sem querer, mas querendo, você tá com problema no sangue? É, sangue suga, é isso que ele é, porra. Não posso nem falar que mora ali em casa de favor, porque nem fazer o favor de coisar aqui a minha chubacona, ele tá coisando. Aliás, vê, vê... É isso, né? É, porra, é marido da minha filha, porra. Tu acha que eu vou ter alguma coisa com o marido? Porra! Eu espero que não, eu espero que não. Tu acha que eu vou fazer um negócio com o marido da minha filha, porra? Para aí, gracinha! Da minha filha! Não faça isso, graça! Não faça na minha frente, pelo amor de Deus! Gente, o negócio é o seguinte, ó, eu tô vendendo um chá, entendeu? Que eu trouxe lá da minha terra, todo mundo aqui no conjunto já comprou, não é, canário? É, canário que tá de prova. O chá abaixa qualquer coisa. Abaixa o sangue, baixa o colesterol, glicose, fimose, cirrose, estrotipose. Qualquer coisa que a pessoa tiver, o chá funciona. Mas só não pode tomar muito, hein, que deixa a pessoa arriada. Eu quero! Eu quero esse chá! Esse chá é meu, eu quero! Pra quê? Uma coisa que te deixa riada. Tu já tá todo broxa, tu tem apaixão. Com que dinheiro que tu vai comprar, porra? Porra, gracinha. Porra, digo eu, porra. Não adianta abrir braço pra mim, não. Picho redentor. Eu faço minhas atividades lá dentro. Você me paga, você me faz dinheiro, você sustenta o teu macho. Ah, vai te pá, porra, moreira. Porra, não tô com paciência. Porra! Parou! Parou! Eu não aguento mais isso, gracinha. Parou! Eu não aguento mais ser humilhado. Eu vou malhar, vou ficar fininho, vou ficar um gatão pra você, tesouro! É meu! Tô malhando! Um, dois, três, quatro, um, dois! Pô, sua cria, vamos no cantinho aqui, deixa eu conversar com a senhora. Eu tô te reparando assim, já tô te vendo. O negócio é o seguinte, eu acho que a senhora tem que fazer uns exames também, sabe? Chega uma certa idade, assim, ainda mais com os peitos mais ou menos batendo no joelho, a pessoa, né, tem que fazer uns exames, se cuidar. É, eu vou pegar a tua opinião, vou botar no meu potinho do exame de fezes, a pessoa fala merda, né? E tem um pouco de curiosidade. Por que que você tá vendendo esse chá de abaixar tudo e tudo mais? É porque Brit, agora, cismou de fazer greve sexo. Então, eu tô querendo levantar um dinheiro, porque ela falou que ela só volta a fazer as coisas comigo quando eu levar ela nesse motelzinho que abriu aqui atrás, sabe? Só que a pernoite deles tá muito caro aí. Eles tá cobrando 20 reais. Você é besta! Tem que agradecer, né? Eles têm que mandar mais caro pra vocês não irem lá. Porque, pelo amor de Deus, os filhos no teto, os filhos... Imagina ver vocês codificados? Então tá, que Deus te abençoe também, viu, sogra? A ti também, porque tem que abençoar. Pois é. Porque quando tu nasceu, ele falou, meu Deus, a merda que eu fiz. Sinceramente, não era pra lavar as tuas calcinhazinhas e não adianta dar em cima do meu homem, porque ele é brocha. Ai, chega, né, professor? Chega. Nossa, eu já tô suadinha. Depois você me passa toda essa série por e-mail, tá? Seguinte, eu vou precisar muito da sua ajuda pra gente repetir aquele exercício do agachamento. Tá bom? Eu vou te levar até a porta pra você poder voltar mais vezes. Tchau, tchau, prof. Tchau, lindo. Nossa, esse homem me deixou suadinho, né? Acabou, putinha? Cada dia um homem diferente amarrou nesse sofá, putinha? Mãe, o Beatrizio é meu crush e também ele é meu personal trainer, sabe? Ele tá me ajudando a levar uma vida mais atlética. Eu já fui atleta. Ah, não. Mas não vem com essa. Querida... Diogo Hipólito? Hum? Fazia... Cavalo de... De barra. Que mentira! Por favor, querido. Eu fazia sete cordas e pulava. Eu, Diogo Hipólito e o Daiano de Santo. E eu? Eu amo muito. Brasil! Tu lá vem. Oi, assustadora. Tinha novidades. Queridas, estou fazendo dieta. Não, eu resolvi, mamãe. Eu vi num blog que a gente chama o que a gente come. Então, tu come mal. Querida, só churicar uma coisa. Minha autoestima era estar aqui, nada vai me abarar. A sua beleza é a sua mamãe, tá? Agora, fala aqui que a mamãe... Posso falar com a minha filha? Fique em vantasma, querida. Falando em putaria porque você tá fazendo grave sexo com um cãozinho lá, o Xuxi. Como aí? Como é que tu sabe da grave de sexo? Ele me contou. Ele dá sexagia, Silma. O que ele tá fazendo lá? Não, tá bem desesperado. O negócio de vendendo um chá. Um negócio de um chá que a Ria. Então é isso. Então ele vai me levar num motel novo. Sítio, meu periquitão, é demais. Ele me ama mesmo, Maico. Parabéns. Ei, querida, senta aí. Senta onde você quiser. O quê? Espera sentada. Foi escolher homem pobre, vai ficar sentada. Ele não faz nada, não. Eu sirvo carteirinha própria. O que foi, Maicon? Ô, mãe, é. Sabe que eu já tô cansado de ver essa pia aqui lotada de louça, sabe? Eu queria fazer um shake e eu não consigo, mãe. Você pega a tua mãozinha e vai lá lavar a porra da puta da louça? Ou então você vai apagar a porra do entupir do pitô pra lavar a porra da louça? Posso falar agora? Que te siga o negócio? Fala. Mãe, tem um tempão também que tu não lavar a louça, tá? Tu carrega uma preguiça impressionante. Eu não tenho feito minha unha, tá? Qual o nome da menininha, aquela minhote que faz a unha da gente? Qual o nome dela, Jordana? Juleide. Juleide. Ela faz uma unha, uma francesinha maravilhosa, tá? Não vou ficar gastando dinheiro que nem uma palhaça pra chegar aqui e ficar... Botar a porra da louça na... acabar com a minha unha. Ah, como vocês falam besteira, né? Vocês chegam a cansar a minha beleza. Eu vou tomar uma ducha, que eu tô toda suadinha, tá? E vou aproveitar aqui os oidinhos e depilar a Inês, tá? Inês, Maicon? Ué, mamãe, não tem a chubaca? Eu tenho a Inês. No caso dele é Inês-sistente. Mãe, me poupe. Eu diria que é a Inês-quecível. Brinda, depois me traga a toalha, por favor. Só tô empregada, não. Tá bom, palhaça. Bracinha, meu amor. Ai, que susto. Assim me assusta. Ah? Que que oi, Moreira? Eu tenho uma coisa pra te contar. Ah, não? Que que é? Eu tenho uma notícia. Qual é? Maravilhosa pra você. Te prepara. Ganhou no bicho ou a herança? Não é nada disso. O que que é, Moreira? Eu tava treinando na quadra, de repente... Começou a formigar aqui embaixo. E tá formigando, e tá formigando. Isso é um impacto. Não é nada disso. Não é nada disso, amorzinho. O negócio é o seguinte. Aqui embaixo tá pegando fogo. O torrone do teu mozinho tá pegando fogo. O gigante! Voltou. Que ciúme. Que ciúme, Moreira. A Graça hoje resolveu malhar com a gente. Malhar pra manter o corpo, querido. Que o meu corpo já tá ótimo. Então bora alongar pra melhorar a flexibilidade. Bora alongar. Bora. Esse alongamento eu não vou fazer porque eu tenho 14 filhos e não tenho estrutura vaginal pra comportar. Ah, mas tem problema não. A senhora pode começar pelo polichinelo. Olha aqui, se continuar te chamando de senhora, vai voar um polichinelo na tua cara. Tu quer ver? Calma, Graça. Calma. Tô calmíssima. Começa com vocês que eu vou pelo final. Alongando? Não, descansando. Descansando. Moreira, me ajuda aqui. Aclara, amor. Eu te ajudo. Espera aí. Isso. Aproveita, hein. Aproveita que esse músculo tá levantando aqui, ó. Tá um tempo, ó. Isso, Moreira. Isso, Moreira. Embaixa. Força bem. Vai. Vai que eu vou na flexão aqui. Vai. Isso. Que você fazer, querida? É isso? A malhação é essa? Vai, vai. Que você fazer? Alonga atrás. Alonga bem atrás. Tô bem alongado, querido. Alonga a panturrilha. Isso. Já foi já. Não, continua um pouquinho mais. Ah, meu... Vai pra... Não quer malhar? Quer malhar, quer malhar. Alonga a perna bem atrás. Isso. E solta e desce. Pronto, pronto. E sobe e desce. Pronto, Moreira. Tá bom. Sabe que tu não tem idade pra isso. Ah, meu Deus. Esqueci minha garrafa d'água. Preciso hidratar. Eu começo a suar. Me dá um negócio de... Eu tô sem mim aqui, ó. Aqui pra aposar. Que bom. Não tem problema. Não, não, Moreira. Não. Preciso hidratar, Gracinha. Preciso hidratar. A gente tem que estar sempre hidratando quando estiver fazendo exercício. Não, Moreira, não. Não. Não bebe. Tu sabe que tem problema de Moreira. Que isso? Hum... Meu Deus do céu. Mas foi errado. Ai, meu Deus. Eu tô bem, não. O quê? Não, não. Me dê um teto preto aqui. Tem plano, pelo amor de Deus. Que plano, garoto? Tem plano, plano A e plano B. Plano A, não passar mal. Plano B, leva pra casa e espera Deus ajudar. Tá dando teto preto. Vem, vem, vem. Tá dando teto preto. Vem, vem, Moreira. Tô ficando... Traz, traz. Tá dando teto preto, Gracinha. Vem, vem, Moreira. Vem, vem, vem. Tá dando teto preto. Ó, sabe o que é? Eu acho que eu tenho a coisa da erergia, a mariação. Mas toda vez que eu começo, começo. Minha cara tá vermelha, minha cara tá cardíaca, eu falo de ar. Parei. O que é que teve, Moreira? Tena, sabe? Meu Deus do céu, Moreira, o que que aconteceu? Não, não, não. Agora que eu me dei conta. Calma, gente, calma. Moreira, eu tenho idade. Deve ser virosa. Daqui a pouco, deixa eu te abrir. Ai, mãe, coitada. Só um minutinho aqui, Ei. É... Aqui é a casa dele. Não, essa aqui é a casa minha. Mas qual é a parte dele? A parte de fora. Não, mas pera aí. Ele me falou que vivia de renda. Que engraçado isso. Ele vive da minha. Não. Não, para, para. Para tudo. Está tudo parado. Moreira, você não é rico. Você mentiu pra mim. Gente, mas ele falou que sim que era um homem de posses. Que tinha posses nesse morro, que tinha casas, que tinha piscinas. Que palhaça. Calma aí, gente. Eu estou rindo, mas eu estou te reconhecendo. Ah, eu sou blogueira. Você é muito famosa. Mãe, eu já vi essa mulher no Instagram. Ela é a Maurinha Cata Velho, não é? Ela é conhecida, a mãe, na cidade inteira, que ela sai rodando, catando velho para bancar ela. Vamos lá. Tá muito louca, né? Tu é muita da burra. Cata velho e burra. Porque vai rodar na comunidade, vai achar o Moreira? Vai rodar na comunidade. Ah, por favor. Mas que ódio. Não fica mais um segundo nessas peluncas de casa? O quê? Espeluncas? Falassem da nossa residência. Não, me segura aqui para não pegar a cara dessa vaca e estragar dois chapinhos. Mãe, eu te peço para que não faça nada antes de eu preparar a minha câmera, que eu vou mandar isso aqui para o Fantástico no Tadeu Schmidt. Vai alavancar minha carreira de digital influencer. O que é digital influencer, mãe? Do jeito que passa homem no teu perfil é genital influencer esse negócio? Queridas, eu já fui genital influencer. Ah, mãe. Queridas, eu posei Noah, década de 90, era eu, a Lombardi, a Bruna e a Carla Pérez. Cinderela baiana. Enquanto a senhora fica de devaneio, a outra tá fugindo. Corre, mãe. Corre, gente, é puta. Eu vou criar esse conteúdo. Você nunca... Olha, você dobre a sua língua, sua... Vá falar da minha casa como espelunca, tá? Eu trabalhei muito duro para ter tudo o que eu tenho na minha casa. Eu, mas a Rose é a empregada das bichas. Ei, graça, tá boa, moça? Oi, Rose, como é que você tá, piranha? Daqui a pouco eu vou lá na sua casa, viu, filha? Tá bom, só não vou te dar café, puta. Olha aqui, puta não era ela, era você. Eu tenho intimidade capoeira, tá? Por isso que eu luto capoeira. Toca o birimbau. Vem. Vem. Vem, piranha. Vem, piranha. Mas vocês são tudo malucos. Eu vou. Vai mesmo. Vai. Não volta mesmo. Tu não volta mesmo. Ah, mas eu não volto. Gente, que confusão danada. Ai. Nossa. Você tirou meu... Meu fôlego. Eu não tô conseguindo falar. Sim, muita coisa. Então respira. Gente, notícia fortíssima aqui no nosso canal. A Maurinha Cata Velho foi escorraçada pela velha aqui da comunidade aos berros. Foi uma coisa impressionante. Por favor, sigam o meu arroba. Eu deixo com vocês o susto do dia. Beijinhos de luz. Beijo. Mãe, queria te dar parabéns. Que trabalho lindo. Ah, eu vi que você falou velha, mas eu tô tão cansada que eu não consegui varejar o chinelo. Não, eu tive que dar um pouco de, né, de verdade na matéria. Mas eu não me cansei a toa, não. Porque essa vaca... Tu vai descer a pé, puta. Ela vai... Eu vou ligar pro Crebinho, que eu tenho contato com todos os motociclistos aqui da comunidade motoboys. Ligar Crebinho. Alô, Erlen? Tá fazendo o que com o celular do Crebinho? Ah, tá dando requete. Avisa pra ele, por favor, Erlen. Que... Vai ter ser uma puta. Ela é loura. Ela fez balaiagem. Vai jogar a parte da frente. Tu vê? Ela tá de macacãozinho. Um macacãozinho estilo Folha de Jornal. Tá. E aí não pega. Não vai pegar. Mãe, a mulher vai fugir. Agiliza! Ai, desculpa. Ela já esqueceu do que ela queria. Não, mas ele pegou ele pra pegar. Ele tá acumulado. O Erlen e o Crebinho. Ah, tá. Mãe, eu tô preocupado com outra coisa. E o Moreira? Vamos levá-lo ao hospital? Pra quê? Isso era chá. Hã? Eu dei um chá. O chá do virso. Só que o que eu queria era dar uma mansada na puta. Só que aí o Moreira idiota bebeu a água dela. E aí fez o efeito nele. Gente, foi um grande equívoco. Ai, que bonitinha. Tá com o chame do Moreira. Moleira é o que tu tinha na cabeça quando era neném, tá bom? Moreira é o homem que eu tenho e é o homem que eu não vou deixar ficar me defamando na comunidade. Não vou. É bom porque esse chá ele dá uma baixada no sangue do Moreira. É, sogrinha. Eu avisei. Eu avisei esse chá, gente. Não pode tomar ele em excesso. Que ele é forte igual coisa de mula. Oi, sogrinha. Oi, Brit. Oi. Tudo bem? Ué? Foi malhar hoje não? Não fui hoje não, sabe? Eu tô com uma dorzinha aqui na perna. Aí eu resolvi tirar o dia de descanso. Aproveitei pra vir matar a saudade aqui do caixão de mola da sogrinha. Ai, que ótimo, né? Se nem tuas pernas tá aguentando a tua raba, que dirá meu colchó, Serbunda Grande. E tu me amarraia ficando numa putaria no colchonado. É. Ô, mãe, por amor de Deus, deixa as pessoas serem veriz, deixa as pessoas se amar. Eu mesmo me amarro numa luxúria. É. Dos sete pecados do capital, tu me faz a ira. Porque tu tem a preguiça de coisar um pano numa porra de um chão. Ai, sogrinha, pelo amor de Deus. Agora vem cá, Dirícia. O que aconteceu contigo? Pô, briguei feião na saída do pagode, Brit. É por isso que eu falo. Vocês têm que ter um gosto refinado. Lá em casa, só o açúcar refinado, mãe. Querida, nem o açúcar. Porque lá de casa o açúcar é mascavo. Aqui, agora, nessa comunidade, a partir de hoje a gente não vai ter mais pagode, a gente não vai ter samba e não vai ter funk, ó. Como assim, dona Graça? Como assim que não... Você não entendeu aí no movimento da sociedade? Que não é chique ser pobre, é chique ser pop, tá? Portanto, nós faremos o primeiro evento com ritmos musicais fora do popular. Um evento favela pop na comunidade da Graça. Vamos, então? Porque nós temos que chegar até o nosso escritório e falar do Grand Stars. Eu quero entender qual é o budget do cliente pra que a gente possa falar o job. Vem com a gente entender esse job. Ai, ai. Ai, que delícia poder ser uma nova empresária no Rumo na Música. Tudo bom, vaca. Oi, sogrinha. Tudo bom, graças a Deus. Ai, que mamãe. Eu vou tirar essa câmera lá de dentro escondida. O que tem pra comer hoje, porra? É frango, porra. Coisa. Ah, ó. Tirei o vídeo. Sai. Ah, não. Tadinha, vovó. O que você tá fazendo aqui? Estou comendo. Eu tô vendo. Comer nirgurte? Quer? Oitoso. Tem proteína. Não, não quero proteína. Tá bom? Porque eu sou intolerante à lactase. Onde? Alelu family. Alelu. Gente. Posso saber que a tia que a pipoca tá saltitante? Deixa a felicidade, que a felicidade é igual homem. Se tu encontrar a pedra. Meu amor, nada disso. Eu tô sem tempo pra isso. Eu tô sete, oito. Vamos lá. Vai, co. Sem tempo, tu. Tu não faz nada pra ninguém mais. A única coisa que tu faz é correr atrás do garoto na comunidade. Pronto. Falou a santa. Eu não sou santa não, querida. Inhaco, inhaco eu faço com o vilso. Querida, só o fato de você estar namorando, você já fez um milagre, né, querida? Me veja, recalca, isso fica aqui que eu tô amando. Ah, querida, você está amando o do cão. Só se fosse... Sinceramente, hein. Receberam o aplauso da fraterna, putinhas? Então, vamo paru, ô porra, seus cão. Ô, vamo paru, ô porra, seus cão. Tá maluca, querendo me remedar? Desculpa, sogrinha. Tá querendo fazer brincadeirinha comigo? Deixa ela estar feliz, tá? Não ela, ela. A outra putinha. Olha aqui, ela deve ter... O que que foi, Marco? Já sei, ganhou calcinha de homem, que é ótimo. Não, querida, foi contatada pra produzir um videoclipe de um funkeiro muito famoso aqui na comunitá, tá? Bom dia, família, alegria, alegria, alegria! Ritmo, ritmo, ritmo! Olha, e foi isso mesmo que eu escutei? Maikinho vai fazer um clipe? Pô, se precisar, te ajuda pra agotar uma parada no cenário, os objetos, deixa comigo. Ô, ô, Maiko, assim, esquece tudo que foi dito aqui. Eu falei assim da boca pra fora, deixa eu participar. Querida, o videoclipe, a ideia é fazer sucesso. Falando em sucesso, é importante no show business. O bagulho é complicado, você precisa de um empresário de peso. Não, pronto, me convenceu, tá contatado. Ué, o peso eu já tô vendo, agora o empresário, cadê? Ó, mãe, ó, Brit, mãe. Como é que é? De novo. Que tipo de piada você tá tentando trazer? Como? Como evoluir? Até quando vai esse tipo de... Quando você aponta um dedo pra uma pessoa, tem três dedos apontando pra você. Exatamente. Tá bom? Vamos parar com isso. E outra coisa, está... Eu vou separar a sílaba. Está proibido. Funk. Por que que não pode ouvir funk aqui? Eu tenho um evento que está proibitivo esse ritmo musical aqui dentro. Funk fora, ok? É o evento do Favela Pop. Favela Pop tinha que ser Favela Pobre. Combina mais. E o meu chinelo combina mais com a tua bunda que esse rabão. Tu quer fiado? Calma. Ai, gente, eu lembrei que tá na hora do meu shake. Tchau. Fui. Eu achei o seu projeto muito interessante, mas eu vou ver se eu perco. Tá bom? Beijãozão. Eu tô indo pra trabalhar. Alô? Pabllo? Oi. Eu, no meu caso, como eu sou facinha, facinha Maria vai com as outras, eu também tô fora. Beijo. Ô, mamãe, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu tenho que ajudar mais e provavelmente eu vou ser preso a qualquer momento. É sempre assim. Fui. Fui embora. Deixa eu me deixar sozinha aqui na casa que eu tô falando maluca. Deixa eu me fazer um papel de maluca nessa casa? Quando vocês foram procurar o frango com betato, seu escoto! Não tem! Ah... Ah, o frango acabou! Ah, não tive condição de passar na sogue não. Não tem comida! Evento musical que dá muito dinheiro! Eu gostei dessa parada, Graça. É? Que bom que você gostou. Tá feliz? É isso que importa. Vem cobrar mais alguma coisa? Não, não, só pra te lembrar. Tudo que se fizer aqui na comunidade tem que me pedir primeiro. E pagar uma taxa extra pela proteção. Eu não sou um moleque que precisa de proteção. Tanto taxa que a gente paga aqui, a gente vai receber é open bar. E eu não preciso de proteção porque eu sou um moleque que faço lutas defensivas. Krav Magado, né, Graça? Não, Krav Magado. Tu tá de deboche, né, Graça? Ó, mas eu tô de olho em tu, tá? E vou te avisando. Não adianta tu fazer nada aqui, porque tu não vai se livrar da taxa. Tô te avisando. Gente, toca meu celular aqui, silêncio. Não quero me gambar, MC Marcinho ligando pra Maicon Morrone. Oi, Maicon. Silêncio, silêncio. Alelu. Oi, MC Marcinho. Sim, Maicon Morrone Jackson. Não, querido, pode vir tranquilo que tá tudo resolvido. Já fechamos a locação aqui. É um lugar perfeito. Tá bom, vem com tudo. Beijo na boca, Delícia. Ele vai gravar o clipe aqui, gente. Ô, Maicon, ó. Tableta, liga lá pra galera do cenário e depois... Almoço. Pra já. Chantinho. Vocês estão esquecendo o que eu falei? O quê? Não vai ter creepy de funk aqui. Não vai. No Rio de Janeiro tem baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela vai. Na Baixada é baile de favela. Ai, sogrinha. Às vezes num silêncio na noite. Sogrinha. Ai, não tô brincando. Eu fico imaginando... Mardão. Que linda. O antes, o agora e o depois. Ai. Sogrinha, eu tô emocionada. Eu fico vendo você tocando aí. Me dá uma saudade. Eu lembro tanto da Marraia. Cara dedilhada, né? Também, né? Mas aquela música que ela canta pra mim, sabe? Aquela? Chimbalaê. Ah, não. Calma aí. Vamos só pegar o tom. Vamos só pegar o tom certinho. Tá bom? Vem, vem. Chimbalaê. Quando feitos. Tanejando o mar. Meu Deus do. Chimbalaê. Vem aqui. Vambora trançar. Nossa senhora, sogrinha. Mas tá desafinada demais, so. Parecendo um trem descarreando pra trás. É, sogrinha. Você precisa fazer umas aulinhas de voz e violão, viu? E tem que fazer uma aula de bateria, né? Pra ver se a Torbalzinho funciona com a minha filha. Pra dar prazer pra ela. Que não tá dando. Ai, por falar na sua filha, cadê ela, hein? Cadê ela? Que eu tô morrendo de saudade. Olha como é que meu coração fica com o peitinho, ó. Palpitando aqui, ó. Que eu não cabo aqui dentro. De tanta saudade que eu pico. Que difícil. A Bridget tá fazendo exatamente isso. Daí no banheiro. Tá sufocada. Ela comeu um negocinho. Ah, graças a Deus. Saiu. Passou o leão sumidicido, filha. Hoje eu tava com saudade demais dessa cacatua do Cerrado. Tô aqui, meu pomo do Cerrado, tudo bom? Tudo. Mas é que tu chegou num momento importante, hein? Pra ajudar nós, que eu acho que a mamãe tá organizando um evento de música. Ah, então é comigo mesmo. Porque lá na minha terra eu já participei de muito festival de música sertaneja. Viu, sogrinha? Cantava minhas músicas e tudo. Pega esse violão que você vê. Ai, não. Quando ele cantava eu fico doida. Peraí. Peraí. Ó, Sonário. Pra você que entende o periquito, eu cantava uma música. Muito boa. Eu cantava uma música assim, ó. Ela chorou. De amor. Isso eu fazia no periquito da... No periquito. Era. De que que ela chorou, de que que ela... Chorou. Ela chorou de amor. E aí vai. E aí, sogrinha, gostou? Então vocês podiam me dar aí uma ajuda? Qualquer um? Qualquer coisa? Devia ser um festival de desespero, né? Isso, né? Por favor, né? Viu? Só mãe desmotiva a carreira de qualquer um. Não, a cara não. E esse MC Marcinho que não chega? Meu Deus! Calma, calma. Ó. Câmbio, Maikinho. Câmbio, o Pablo. Tô na área. Ó, se liga, as paradas chegaram. Tô indo lá buscar, hein? Mara, Mara, corre lá. Corre lá buscar. Nossa, é impressionante. A gente marca um horário. Eu acho que a pessoa tem que ser profissional. Gente, Maiko. Meu Deus do céu. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tô procurando pelo Maiko. Alelua, sou eu, Maiko Marrone Jackson, seu produtor, MC Marcinho. Tudo bem? Dá licença aqui. Ai! Meu Deus! Prazer. Cartica que eu sou de Moderi. Ah, tudo bem? Olha, eu tô às ordens. Cartica que eu adoro que me mande. Ei, 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 ei. Dona mocinha, você não tinha me falado isso, não? Que história que é essa? Olha que depende do tom. Do tom que se usa. Sabe que eu fui... Desculpa eu estar interrompendo o silêncio da sua viagem. Eu fui expulsa de um evento por conta do tom. Ah, a senhora desafinava muito, né, sogrinha? Não, Nanina, não. Tom era o produtor do evento. Fomos pegos atrás da caixa de som. Eu esqueço. Ok. Marcinho, pode deixar que eu vou controlar o assédio aqui. Pra trás? Marcinho, igual a você, eu sei que não tem. De 0 a 10, te dou nota 100. Nossa, eu estanquei. Quer aparar pela raviola? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sou graça, te dou de graça. Pega leve, mãe. Ok. Tá? Ok. Cara, adorei esse lugar. Tô querendo gravar meu clipe aqui. Clipe aqui? Entenda. Aí você tá de sacanagem. De sacanagem a gente faz dentro do quarto. Quer falar alto sem calcinha? Mãe, o MC Marcinho vai gravar um videoclipe de funk aqui? Sim. Não, isso aí vocês não vão. Porque aqui não vai poder fazer esse clipe porque eu estou fazendo um evento próprio. Eu te comerei dois, sim. Ih, mãe, eu esqueci de te falar. A Jaqueline ligou. Falou que tá vindo. Mais um motivo pra não ter gravação de clipe. O homem chega e não quer falar. Eu fui simpática com ele, então não tem porra. Acabou. Tá bom? É barraco que quer. Que coisa, mãe. Você não vai estragar esse job, não. Sabe quando você vai estragar esse trabalho? É nunca. Nunca diga nunca. Porque se falas nunca, quando será o nunca? Tu sabes? Não saberias, cara. Eu tô cansada. Eu tô de saco cheio porque tudo é do jeitinho que as putinhas querem. Você me desculpa. Não vai ter. Hoje é favela pop na comunidade. Não, desculpa. Ela faz esse escândalo, mas vai ter, tá? Agora você vê essa, Naira. Agora você vê. Agora que a coisa tá aí, essa lacraia tá aí, Tá. Tá toda animadinha. Eu vou cortar a rabeta dela, vou cortar as asinhas dela. Ué, gente. Uma lacraia não tem nem asa. Então corta só a rabeta. Sogrinha? Não. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer que o MC Marcin tá aqui na comunidade? Tá. Meu Deus, eu sou apaixonada por ele. Espera a Marraia saber. É, tá bom? Venha, Marcinho. Venha. Venha, por favor. Fique à vontade, viu? Posso saber? Por que as duas brotaram no meu bailão? Ai, mãe. Menos, menos. Bem menos, hein? Não. Menos filho que eu queria ter, mas não conseguia. Tive todos vocês. Mãezinha, viemos pra repensar tudo. O MC Marcin gostaria de trocar uma palavrinha com a senhora. Tá. Então vamos trocar. Não, não, não. Não precisa nem ver aqui. Troca palavrinha por Zap, tá bom? E não me mande autos longos que não têm paciência. E também não escreva textos longos que têm miopia. Engraçado que o Brit falou que a senhora não sabe ler. Miopia. Eu vou ler direitinho a tua cartilha daqui a pouquinho. Oi, fala, Marcinho. Nossa senhora é uma graça. Não, senhora não. Senhora é uma dona. Eu estou com uma idade de parelho. Eu era com a Anitta. Prepara. Nossa, adorei esse lugar. Queria pedir permissão a você pra usar a sua casa pra poder gravar o meu clipe. Olha, o único clipe que nós temos aqui é aquele clipe que prende arroz, que eu não gosto que dá mofo dando coisa que nós é pobre. Ai, com licença, com licença. Com licença, com licença. Muito prazer, Marcinho. Eu sou Sonaira. Eu sou muito sua fã. Prazer. Ela é perfeita. Eu faço questão que você participe do meu clipe. Ai, meu sonho. É claro que eu aceito. Sonaira no videoclipe. Ai. Quer dizer, eu não sei se eu posso. Não, não pode. Não? Não, não pode. Se você é mulher, então cancela. Se minha mãe falou que ela não pode, ela não pode. Cancela. Cancelada. Se ela não pode, que ela não pode, que ela não quer, eu estou aqui à disposição, se tu quiser. É, Marcinho, bota nós no clipe. Nós é chamada pra fazer os casal galão dos clipe. Olha aqui, ninguém vai ficar de clipe nenhum, não, tá bom? Estou disposto a pagar pelo aluguel da casa e pagar bem. Vai pagar? Calma aí, só pegar a porcentagem aqui da produção. Nossa. Aqui. Mãe. Aí você realmente tocou no meu ponto G, né? Que isso? Que isso? G de grana. E só não vende a alma. Não, só não vende porque não dá pra embrulhar. Então, tá resolvido, né? Vamos fazer a gravação do videoclipe aqui em casa. Fimbado, gravação do videoclipe aqui na casa da minha mãe, na gra... Tô tocando. Alô? Jacqueline? Tá subindo a comunidade? Ela também subiu uma pressão, mas tá tudo certo. Beijo, Jacqueline. Tá bom, beojo, beojo. Jacqueline tá subindo. Eu já aviso o Rogas, se essa mulher chegar aqui e encontrar um funkeiro vai dar merda, hein? Não, já deu, porque eu tô aqui no banheiro. Ai, 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 ai. Como é que a gente tá? Segura o lacinho, tá? Não, fica tranquila, fica tranquila. Eu vou segurar. Não, prende ele no banheiro. Se qualquer coisa, prende ele no banheiro. Prender no banheiro? Ninguém vai me prender no banheiro, não. Que isso? Não, não é prender. É hora de dizer. É conhecer a casa. Exatamente. Vou te mostrar os cômodos e as cômodas, gavito por gavito. Gente, pelo amor de Deus. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém veio... É, tá me procurando? Alguém apareceu me procurando? Não tô na graça. Até agora, não, hein? Vou aparecer, hein, graça. Tá esquecendo de nada, não? Eu tô com a lasanha lá no fogo que eu botei queijo e presunto. Não, não, não. Eu tô falando da taxa desse teu evento aí. Eu tô com vontade de cobrar uma taxa extra pela gravação do clipe aqui que vocês querem fazer na comunidade, que eu também já tô sabendo. Depois passa lá em casa, então, tá? Porque você vai me pagar. Não, vou te dar um pedaço de lasanha. Tá bom? Tá de deboche, né? Ri, graça. Ri. Agora anota uma coisinha aí na tua cabeça. Esse evento não vai acontecer. Ah, tá bom. Tá? Tá bom. Ui, graça, meu amor. Demorei, mas cheguei. Ô, Jacqueline. Tudo bom, Jacqueline? Sente-se aqui. Vamos conversar. Como é que foi? Bem, na mototáxi? Ah, eu... Olha, até que foi tranquilo. Os rapazes são bem educados, né? Ah, isso que você não conheceu o Genilso, viu? Porque quando ele engata a ré, ah, ele vem na primeira. Nossa, mãe. Eu adorei. Olha, tô achando que isso aqui vai ser maravilhoso pro Favela Pop. Ô, mãe. Oi, querida. Funqueiro já chegou, já? Funqueiro? Faqueiro. É o quê? Faqueiro. Eu te comentei que a gente tá fazendo uma rifa de facas. Não, não. Aquelas facas que quando gruda na panela fica aquele valão. Então, é aquela faca. Essa mesmo eu te gosto. É, vai render dinheiro. Graça, deixa eu te falar. Que maravilhosa! Mas, menina, eu tenho umas coisas pra te ensinar, umas máscaras pra fazer, que é tira e queda. É? É mais queda no teu caso, né? Fica na tua. Não entra na dela, não. Ô, Graça, deixa eu te falar. Eu tô meio apertada. Eu precisava ir ao banheiro. Eu apertada, eu não apertada. Realmente, eu vou no banheiro, eu continuo... Você viu me apertada, né? Mamãe, pelo amor de Deus. Não enrola essa moça, não. É cruxa, é cruxa. A moça daqui a pouco tá se mijando todo dia. Oi, tudo bem? Tudo? Como vai ser ela aceita uma água? Eu até aceito a água, mas, realmente, agora eu preciso ir ao banheiro. Vamos lá, no banheiro. Vamos. É por aqui, viu? Aqui, ó. Gente, Julieta, segue em frente. Mentira! Olha essa porta aqui. Olha essa cara, bicho. Isso aqui, ó. O negócio de... Você lembra? Aqui, você pode entrar. De graça. Esse daqui é o nosso rá. Você vê que, ó... É uma coisinha modesta, tudo muito simples, mas tá tudo quitado. Que graça. É, agora mesmo que tá quitado, eu vou até botar... Esse daqui é meu gerro. Eu vou até botar um carninha no nome dele, que eu quero comprar um babyliss pra fazer... Definir os cachos da chubaca. Ô, mamãe, cadê a maica? Fala tua boca, porra. Graça, meu anjo. Eu realmente preciso ir ao banheiro. A subida foi puxada. Vai poder ir no banheiro. Oi? Tem uma loura lá dentro. Que loura do banheiro o quê, mamãe? Pelo amor de Deus, para com isso. Quem dera se tivesse uma loura lá dentro? Fica à vontade, pode usar o urinório, mademoiselle. Ué, não tem loura aí? Será que ela saiu a loura? Deve ter ido retocar a raiz, provavelmente. Ah, retocou a raiz. Entendi. Ai. 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 Essa mulher, né, mãe? Oi. Ô, mãe. Pelo amor de Deus, né? A mureza devia estar como? Com a chimbica caônia. Caônia? Fica caônia aí pra eu vir. Olha, mas é bonita demais. Ai, que linda. Cadê Marcinho? Eu não soube a brincadeira mágica, gente. Eu não sei. Gente, gente, gente. Marcinho tá lá dentro no celular falando com o empresário imóvel, ó. Pox, amor de Deus. Segura ele. Ai, não, mãe. O que eu mais queria era segurar esse homem, né? Não é hora de ser vagabundinha? Se a Jacqueline descobre que ele tá aqui, já era. A Jacqueline... Ai. Ela não pode descobrir a Jacqueline. Pronto. Agora sim, tô renovada. Aleluia. Olá. Eu sou o Michael Marrone Jackson. Muito, muito pra... Tchim, tchim. É seu filho? É filha. É como queira. Opcional. Prazer, viu, moça? Eu sou Wilson. Filho também, seu filho? Não, encosto. Olha, eu tô encantada. Não tem lugar melhor pra fazer o Favela Pop do que aqui. Olha, mas aqui a gente gostamos de uma coisa já mais pra um MPB. Entendeu? Uma coisa mais levinha, sabe? Caragozinha, você toma um vinho, você escuta uma MPB. Essas coisas. E aí, assim, Caetano e Veloso é toque do nosso celular. É, é toque. É verdade. Nossa, tá até tocando aqui. Meu Deus. Maxi Bolsa é um inferno. Na verdade, essa música aqui é o novo trabalho do Caetano. Mas já mandei uma mensagem pra Paula Lavigne e falei, querida... Não é toque. Era um banco. Pedi um... Desculpa. Oi, oi, oi. Eu não posso esperar mais. Eu preciso gravar o meu clipe. Eu preciso aproveitar essa luz natural. Vai superar. Gente, a casa caiu. Vamos ser honestos. Não tem uns que fazer mais teatrinho aqui pra ninguém. Tá? Eu não consigo. Desculpa, Jacqueline. Mas eu não consigo realmente abrir mão do pagode, entende? Do funk, do samba na comunidade. Isso aqui é a minha raiz. Eu adoro. Funk, pagode, essas coisas... Tudo isso é MPB. É o ritmo do Brasil. É o quê? Não acredito. Como é que é? É o MPB. Não, peraí, senhora. A gente fizemos essa trama toda pra te enrorar. Por causa de quê? Que a senhora falou que precisava de um ambiente tranquilo, sem poluição sonora pra fazer um negócio da dúvida. Calma aí. Eu estava me referindo a uma comunidade pacificada. Sem tiro. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Jesus! Jesus! Ai, sabei que é rápido. Olha aqui. Realmente... Ai, que Jesus! Calma. Calma, calma. Segura, Jacqueline. Ela tá bem? Ela se jogou assim, sem medo. E o joelho não vai ter mais. Não tem mais joelho. Olha aqui, querida. Cuidado, viu? A gente não vai... Isso, a coisa da comunidade é só... Já foi embora. O tiro já foi embora. Eu acho melhor a gente fazer o Favela Pop. Ahn? Numa outra oportunidade. Claro! Eu sou super de acordo. Gente, olha... Ô, MC Marcinho. Chega, gente. Chega. Chega de enrolação, tá? Aperta o meu botão e solta o pancadão. Bora lá. Vamos lançar. Marinha do Senhor. Olha o meu botão. Claro! Que legal! Vai com o meu botão. Vamos lá, Cora. Cadê o senhor? Que legal! Vamos lá, Cora. Gostoso! Vamos lá. É a minha bênção. Vamos lá. Poderosa. Olha o senhor, böl... Vai, Cora! Vai, Cora! Vai, Cora! Porra, não sei por que eu troquei de marido, não serve pra porra nenhuma. Eu troquei o Moacir, que era um brocha, pelo Moreira, que é outro brocha. Gracinha, gracinha! Tu és divina, graciosa, gracinha, minha dengosa, flor mais linda do meu jardim. Gracinha, eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar. Arranjei um emprego temporário lá no lixeiro. Que tal, amor? Te amo. Que ótimo, né, Moreira? Que agora você vai poder pegar a vassoura e fazer aquela coisa do molejo, porque tá com molejão aí já hoje. Ela fala aqui, ela fala na lata, amor, não é nessa área que eu trabalho. Claro que a tua área não trabalha. Anjinho, eu trabalho lá na separação do lixo, tá entendendo? Na área de coleta. Aliás, isso aqui tá uma bagunça, esse lixo tá todo aí, porque o caminhão não sobe mais o morro, porque... Diz que aqui virou área de risco. A área de risco tá na minha perna, tá toda arriscada de variz aqui, ó. Tudo, tudo, esse risco variz. Ai! Ai, porra! Cabeça abaixo! A tua já tá, a tua já tá. Cabeça abaixo! Eu não sei o que eles fizeram, acho que eles anteciparam hoje o tiroteio das 11h30, né? Minha flor, tô indo pro trabalho. Vai com Deus, seu irmão. Te amo, hein? Também te amo. Te amo, pensa em mim sempre, tá? Tá, tá, tá. Beijão! Beijos, beijos! Ah, pra porra! Lá no chato. O que é isso? A porra é que tu tá batendo a cenoura assim, ó. Ê, porra! Eu não tô fazendo nada em casa, né? Tá maluca? Tu tá maluca, ô? Porra, jogando lixo aqui na minha área de lazer, porra? Eu tenho que deixar a casa limpa pra quando minha tia Geralda voltar, o lixeiro não tá passando. É, verdade, ô, Graça. O que é que a gente pode fazer? Tem que botar o lixo pra fora, né, aqui, ó. Foi isso que a Sueli fez, né? Botou o lixo pra fora quando tu separou de tu. Ô, Graça, não é nada disso. É só uma questão de maturidade. Porque a banana tava muito madura, já tava podre, né? Tava caída já. Ah, tá fora! Ah, tá fora você. Ó aí, pessoal, ó. Pode ficar tranquilo que o tiroteio aí não foi nada, né? Só vim cobrar a mensalidade do gás e da TV, Graça, por favor. Ah, foi ótimo ter chegado, né? Que eu queria reclamar, inclusive, desse lixeiro aqui todo, ó. Ai, quanta lixeira aí, ó. Cadê? Mas isso é com a prefeitura aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso fazer nada, Graça. Ah, que ótimo, né, Pará? Porque a gente paga o dinheiro da porra do teu gás, aí se a gente não pode comprar lá fora. A gente vai pagar a coisa do gato da TV, tem que ser contigo porque não pode comprar lá fora, inclusive não tá vindo o canal pornô que eu assisto. Agora a porra daqui do lixo aí é prefeitura. Ih, Graça, ó, cuidado, hein? Cuidado como você fala com ele que ele é o dono do morro, hein? Querida, era pra eu ser a dona do pedaço. Sabe quem é Denis Carvalho? Ele me queria. Eu falei, não vou fazer, Denis. Ó, tô vivendo minha vida, tá? Eu vou ver o que é que eu posso fazer, tá, Graça? Agora a mensalidade, por favor, vai. Eu vou ver se eu te pago, tá? Vou ver se eu te pago. Eu vou voltar. Que bom. Me aguarde. Reza muito pra tu voltar, que a energia que eu te mandei, tu já estourou-lhe um furúnculo aqui e aqui, ó. Me dá aí uma cenoura, Luiz, porque eu não sei se meu marido vai funcionar, eu já tenho um consolo. Ah, tá, porra. A Globo me ligou, eu falei, queria que você fizesse a dona do pedaço, que a Juliana tava... Falei, não deixa, que a Juliana tá sumida. Cuidado, eu não sabia que você era tão forte. Falei que o Mimi pediu, eu ia falar. Oi. Oi. Posso saber quem é? Sim, mãe. Vou te apresentar formalmente. Esse é meu crush, Marilho. Marilho Mendonço. Cuidado, tá? Infiel. Mãe? Sim, querido. Né? Tem alguma coisa pra falar? Não pode, que é figuração. Mãe. Então, vamos lá. Vai, vai lá. Respeita meu crush. Tá bom? Já com Deus. Depois eu te passo um zap, viu? Obrigado pela força. Ele é muito gracinha. É, muito gracinha. Nossa senhora, olha, mãe. É inacreditável, viu? É inacreditável essa quantidade de louça, tá, Michael? Que você nem encheu a forminha de água pra mamãe. Sabe que a mamãe gosta de água gelada. Olha aqui, ó. Agora, não vai descascar o legume. Vai descascar. Querida, eu já descasquei a mandiaca. Olha, sogrinha. Eu provei o arroz que a senhora fez e, ó... Tava papo, viu? Papo. Ah, então deixa de papo e faz outro. Faz um arbóreo. Faz um risoto arbóreo. Tá bom? Nossa. Ah, por favor. Aliás, o que tu tá fazendo aqui, vaca? Ai, eu fico muito sozinha lá. A Marraia tá trabalhando demais. Tem que trabalhar pra você a quantidade de ovo que tu come, né? Eu tenho pra mim que se tu tomasse um copo de farinha e botasse uma colher de manteiga, tu cagava um bolo de fumar. Tô, desculpa, mas... Olha, a gente tá juntando dinheiro porque eu vou fazer um piercing no septo. Ai, que duro. Eu tenho um piercing no septo. Mentira. Sério, sogrinha? No septo, a jéssimo pelo pubiano. Ah, querendo. Porque encravou o pelo e aí eu... Virou um piercing. Ah, credo. Ah, que bonitinha, né, Maicon? O que você tá fazendo, tu vai fazer sair todo o gás do refrigerante. Querida, eu não ligo, porque sou eu que vou ficar cheia de gás mas a hora que eu vencer é a promoção da tampinha premiada. Que promoção? Que eu tava fazendo aqui a camisinha pro meu dedo pra eu não me engravidar. Que promoção? Menina, aquele que achar a tampinha premiada vai levar um prêmio de 20 mil reais. Não, calma. Ai, meu Deus! É, ela tinha necessidade disso. Ai, eu... Não, eu tinha tropeçado mesmo no último. Ah, não? Não. E não machucou. Ai, mas vai machucar agora, porque além dos 20 mil reais tem um prêmio que é uma viagem pra Cusco. Ai, que maravilha. Nossa, grande novidade, né, Maicon? Que? Credo que a comunidade inteira já visitou teu Cusco. Ai, me poupe. Não, eu não gostei, não. Eu também não. Pensando bem? Eu também não. Eu não gostei de você ter falado do Cusco do teu irmão. Ninguém fala do meu Cusco assim, Alex. Olha aqui, vem cá. Senta aqui, ô putinha. Senta aqui, ô putinha do Cusco usado. Eu posso sentar também? O que que é? Senta também. Palestrinha? É, palestrinha. Querido, eu conheço Machu Pichu. Tá bom? Eu conheço quando? Dezembro de 87. Ai... Eu trabalhava no carrinho do aeroporto. Carregando. Aham, no Galeão. E eu tava na Fândega. Pra coisar, o Alex foi, carimbou o peru no meu passaporte. Que isso? Gente, o peru. O peru é o país, que tem o Cusco mais difícil. Ai, mas olha, 20 mil reais é mó dinheirão, né? Sabe se eu ganho um dinheirão desse que eu faço? Primeira coisa é dar um tapa no meu visual, querido. E acabar o dinheiro inteiro, que contigo não é tapa, voadora. Gente, mas comigo, a hora que eu ganhar esses 20 mil reais, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma casa na praia, sabe? Ai, que demais. De frente pro mar na Zona Sul. Eu vou? Vou mesmo. Ainda bobear, eu vou colocar um aplique. Não, aplique não vou colocar não, porque eu vou ficar muito parecida com a Luísa Sonza. Ah! Ah, com a Luísa... Tá bom, pai! Ai, me desculpa, que eu não aguentei. Na boa, eu não entendi. É porque tu nunca me viu nua. Porque eu nua, eu fui com a cara do Vitão. Boa, mãe. Boa, palhaço! Boa, mãe. Suza Sonza, você é Sonza, eu não ganho dinheiro nenhum. Que pop quando ganha dinheiro é dinheiro no bicho. Eu, por exemplo, eu, uma ocasião, fui uma besteira. Porque eu ia fazer amor com o Moacir, e aí eu fui cair na arneira de pegar o dinheiro que ia comprar preservativo, e aí joguei no bicho. Mas ganhou no jogo do bicho? Não, ganhei o bicho. Mãe! Ai, que forte! Mentira! É a coisa mais linda! Ai, senhora tá irritadinha hoje, hein, sogrinha? Logo a mãe que queria ver os filhos independentes, né? Isso aí é verdade mesmo, tá? Mas tu cansou de clara isso. Eu, por exemplo, quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz tirei minha habilitação. A e B. A de a pé e B de bicicleta. B de besta. Bem, a verdade verdadeira que a senhora, Dona Maria da... Maria da Gra... Maria da Gra... Eu vou repetir meu nome uma única vez, hein? Maria da Graça, Xuxa Meneghel. Xuxa Meneghel está se lixando pra gente. Essa que é a verdade, né, mãe? Não, o que está se lixando pra gente é a prefeitura. Tu viu lá fora, vaca? Tá cheio de lixo lá fora. Ah, não. Juliette, meu Deus. A Juliette, menina. Tu não conhece quem trabalha na prefeitura, porra, Juliette? Ah, tá. Porra, sabe que sempre quando ela vem aqui em casa, que eu falei, é, Juliette, entra aí, vamos beber. Bora beber. Liga e reclama, mãe. Juliette. Oi, Ju. Eu espero. Alô, Juliette. Caiu. Na hora que a Juliette voltou pra linha, caiu. Nossa, operadora, sinceramente, tá igual eu mais nova, sabia? Ué, como assim, sagrinha? Cheia de plano, só dava merda. Ah, meu Deus, meu amor. Ah, meu amor. Olha, vontade de socar. Quem que fez isso? Ah, tu sabe. Quem foi? Isso é coisa de Michael morre. O Michael tá ficando maruca e tá enroquecendo todo mundo com esse negócio de promoção de chapinha aí. Sabe onde ele tá agora? Tarando, puxadinho, mexendo com a coisa do refrigerante. Não é fazer fofoquinha onde tá teu irmão. Tá? Não é porque ele fez merda que eu fico... Ah, tá lá. Olha, mora na comunidade. A gente sabe que... Aqui, ó. Cheio de novo é pra vala, hein? Ai, mãe, que horror. É isso mesmo. Tem que aprender onde que mora na porra. Eu tô dizendo noção de mãe que se tua mãe tu se não me vê. Tá? Cadê ele? Vai lá atrás do puxadinho, atrás dele. Vai ver, sobe. Tá? Por que que tu não falou antes, ô porra? Pera lá, hein? Se você tiver premiado, eu prometo que eu te levo na viagem comigo, tá? Quê? O que que tu... O que que tu falou? Tá boa, palhaça. Vamos ver, hein? Vamos ver se tá. Acabou a palhaçada? Ai, mãe, credo, que susto! Tava esperando. Gente, parece uma assombração. Aparece do nada. Ai, menina, tô cheio do gás. Já tava aqui falando com as minhas amigas. Mãe, não achei nenhuma tampinha marcada até agora. Você quer que eu marque a tua bunda? Porque eu fui pegar uma coisa da geladeira que eu tava com sede pra beber um pouquinho de água. Toda desarrumada. Eu tinha arrumado essa geladeira antes de ontem pra chegar as compras. O que compra, mãe? Faz tempo que você não compra nada aqui em casa? Por isso mesmo, que é final do mês e tô vendo se o universo me traz. Já deixo arrumada. Eu queria arrotar... Eu vou te fazer arrotar. Pode fazer. Vai pra baixo. Porra. Só pra merda. Ai, mãe, sério mesmo. Nossa, eu dou inchada. Tá, inchada. Vou te mostrar uma coisa que tá inchadona aqui, ó. Ai, essa escada me deixa toda... Gente, Maico, tá imenso. Ah, não, mãe. O que você fez com as minhas amiguinhas, hein, credo? Olha aqui, tu não vai ser palhaçada, não, hein. Que eu tô cheio de problema lá no negócio do lixo pra resolver. Pra ficar com essa palhaçada. Não vai fazer a louca, não, hein. Maico, mamãe tá certa. Pelo amor de Deus, para com essa fissura de negócio de promoção. Vai viver a vida. Tanta coisa bonita pra se viver, a vida é tombera. Ainda bem que a vida não se chama British, né? Porque senão... British, falar um negócio pra você... Você deveria servir pra campanha de... Antes tava germo. Vem a tua foto na coisa de cigarro, parava de fumar na hora. Eu achei desnecessário isso. É verdade, British. Como é que você tá pagando pelo refrigerante, hein? Não posso falar, senhora. Ô, Maico! Vem aqui agora. Quero falar contigo. Tá, meu Deus, tu tá arrumando problema na comunidade. Com certeza. Vamos morar lá pra ver isso. Ah, não. Vamos morar. Vamos morar pra ver. Ai, mãe... Tu não vem não, British? Não, eu fico aqui. Tá. Canário? Canário? Que surpresa, você e nossa casa. Nossa casa? Que desejas? Nossa, Maico, o que que é isso, gente? Tu tá fazendo barriga de aluguel, é? Sonara, não seja ridícula, tá? É que eu tô naqueles dias. É... dias de prisão de ventre. Ô, Maico, é o seguinte. Você comprou 175 refrigerantes aqui no meu estabelecimento. Você me disse que ia pagar hoje. Meu Deus... Eu não acredito... Meu Deus do céu, Maico! Com quem que você aprendeu ser desonesto, Maico? Pelo amor de Deus, eu sempre fui uma moleque. Eu sempre fiz as minhas coisas na íntegra. Eu sempre tive uma idoneidade. Eu sempre fui... Quero que Deus tire a minha vai se eu tô mentindo. Ô, Canário, Deus é misericordioso, né? Canário, pelo amor de Deus, seja razoável, meu amigo. Olha só, eu só te imploro. Por favor, espera mais uns dias. Eu tô muito perto de me tornar uma pessoa muito rica e famosa. Não, famosa você já era. A piranha é famosa daqui daí. Ô, Maico... Eu não posso esperar mais. Eu tento te cobrar de alguma forma. Por favor, cobre mesmo. Porque lá em casa não tem essa coisa de... Ninguém faz dívida. Tem dívida do Moreira aí também, hein? Ele bebeu e deixou pendurado. Ah, tudo dele pendurado realmente não funciona. Já tá aí te falando, tá? Não, mas assim, o Moreira, ele conseguiu, Canário, um emprego temporário. Então já já ele chega aí, ele paga tudo. A conta dele, a minha... Vai pagar tudo. Dá um tempinho pra gente. Tá, eu vou fazer o seguinte. Pra você começar a me pagar, pode começar varrendo aqui. Gente, é muita humilhação mesmo. É muita humilhação mesmo. Uma estrela como eu. Que que é isso? Volta e pega. Que que é isso? Botando lixo na minha porta da titia aqui da mamacita? Dá pra porra. Tá? Dá pra homem porco. Ah, meu Deus do céu. E a gente não sai dessa situação? Eu vou lá pra casa resolver isso tudo. Eu não vou deixar barato essa história de lixo não. Tá bom? Não adianta me olhar não. Ô, sagrinho. Ô, putinho. Tu se acha, né? Tu se acha gostosinha da comunidade, né? Querido, aqui ó. Aqui ó. Posso fazer filme pornô aqui minha unha, amor? Ai, que delícia. Vem, vem. Oh, yes. Oh, yes. Oh, no. Brity. 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 Para de assistir TV. Vambora. Hã? Parar de assistir TV. Eu tenho que ficar te explicando tudo passo a passo? Parar de quê? Parar de assistir TV, pega isso daqui e vambora lá. Ah, não, mãe. Eu acabei de sentar. Quando acabar aqui eu pego. Brity 1. Caraca. Brity 2. 78. Pega. É saco mesmo que você vai pegar, tá bom? Vambora. Pega todos. Só deixa isso daqui pra mamãe que a mamãe tá cansada. Tá. Vambora. Vambora que eu vou arrumar confusão com o pessoal desse condomínio. Eu vou arrumar confusão com o estuque desse condomínio. Ai, mãe, tu gosta de uma confusão. Para com isso, mãe. Já pensou em reciclar teu lixo? Eu vou reciclar teu papel de trouxa. É isso que tu faz. Não, não. Eu tô falando pra tu reciclar as garrafas pet do Michael. Querida, eu já sei como reciclar as garrafas pet do Michael, tá? Que eu aprendi com o Daniel Azulay que você faz uma ducha pra Chewbacca. Você aperta aqui. Depois eu explico isso passo a passo. Tá, mãe. Não quero nem saber. Vamos, vamos. Então eu vou deixar as pet aqui. Tá, pode deixar as pet aqui. Vem, 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 Blit. Vem, vem. Mantei o ritmo. Vem, vem, vem. Vem, que agora eu tô... Eu tô virada no... Olha, porra! Ai! Eu não falo mais nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que tu tá fazendo, sogrinha? Eu tô... Ai! Meu Deus! Para! O que é isso, graça? Você tá maluca? Tô, tô maluca. Tô, tô maluca. Quer plantar semente? Vai correr linguiça. Pega o lixo agora. Prantou lixo? Vai comer carminha. Você vai pegar esse lixo agora, senão eu vou te processar. Que processar? Que pobre processa, sua vaca. Que pobre o máximo que faz é bloquear na Zap. Para! Gente, para com esse escândalo. Olha, eu queria achar essa tampinha premiada, sabe? E sumir dessa vida ingrata desse barraco aqui de vocês. Espera aí. Tá tendo promoção do refrigerante? Ah, vai pra porra, né? O corne é sempre o último a saber, né, canário? Caramba! Ah, agora que eu tô entendendo. Mas cedo veio aqui um cliente, achou uma tampinha diferente, aí ele não entendia pra que servia, acabou jogando fora, ó. Eu acho que ele jogou aí nesse lixão. Como é que... Não, canário! Vai! Vai, vai, vai! 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 Mãe! Mãe, essa! Mãe, essa! Mãe, esse momento é meu, mãe. Eu quero achar essa tampinha! Eu quero sumir desse país, mãe! Ai, que nozo, pelo amor de Deus! Eu pensei numa alface, que horror! Olha aqui, querida! Eu perdi minhas unhas todas no lixo! Nada na minha vida foi planejado, mas a minha cozinha foi planejar! Gente, gente, tá chutando! Ó, o barulho do caminhão do lixeiro! Nao! 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 Eu vou achar! Nao, eu vim do lixão! Eles tão levando! Nao! 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 Gente, nao volta! Nao! 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 Eu queria 20 mil reais, Brito! 20 mil reais! É uma viagem pra Cosco!